Em Rio Preto, o erro de um projeto para a instalação dos corredores exclusivos do transporte coletivo vai fazer com que a Prefeitura gaste 8 milhões de reais a mais do que estava previsto. Para corrigir os problemas, o município autorizou um aditivo de 15,6% para a Construeste, que é a empresa que foi contratada para fazer essa obra. O repórter Melissa Alcântara está em um desses pontos e tem os detalhes para a gente ao vivo. Melissa, bom dia. Estou vendo que você já está aí bem próximo para mostrar para a gente que erro foi esse. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, o erro é facilmente percebido, facilmente constatado, não precisa ter formação superior nenhuma, não precisa ser engenheiro, é só passar por um dos corredores de ônibus, por uma das obras dos corredores de ônibus aqui em Rio Preto, que a gente nota esse desnível que existe entre o asfalto e a calçada. É aqui nesse local que eu estou, na Avenida Alberto Andaló, esquina com a Siqueira Campos, deu até para fazer um banquinho para mim, de tão alto que ficou o asfalto nesse ponto. Para você ter uma ideia, Casa Grande, para corrigir essa situação, eles vão precisar mexer em cerca de 80 quilômetros de calçadas pelas cidades, segundo ali a Secretaria de Obras. Por isso, então, a necessidade desse aditivo, que vai encarecer o contrato em cerca de 15%, por isso um gasto de aí mais ou menos 8 milhões de reais para resolver tudo isso. E essa situação das obras dos corredores de ônibus aqui na cidade, gera polêmica desde o princípio, viu, Casa Grande? Existe até uma CPI na Câmara de Vereadores aqui na cidade, acompanhando, verificando toda essa situação, todos os gastos que são realizados com essa obra. E no início do ano passado, ela chegou, inclusive, a ser paralisada, porque logo que o prefeito Edinho Araújo assumiu o cargo, ele notou que tinha algumas situações erradas e decidiu parar a obra, mas agora vai dar continuidade, então, por conta desse aditivo. Agora há pouco, a gente conversou com o Secretário de Obras, que falou sobre o assunto. Vamos ver. Fizemos um levantamento de todos os corredores e chegamos à conclusão, junto com a Caixa, a empresa que estava vencendo, que havia necessidade de se elaborar um alteamento de guias e execução de novas sarjetas para que voltasse ao normal, isto é, calçada no nível acima do pavimento. Pela falha do projeto, nós necessitamos de fazer essa adequação, para que a gente tivesse a preocupação de atender o serviço dentro do qual é o foco dele, mobilidade e acessibilidade. E por conta desse problemão, além de ter que gastar mais dinheiro, o prazo para a entrega da obra também foi comprometido. O prazo inicial era março do ano passado, pelo menos é isso que consta nas placas aí que existem pela cidade, nos locais onde estão sendo realizadas as obras. Mas agora, por conta desse problema, dessa situação e do aditivo que foi feito, do qual a Caixa já aprovou e vai liberar todo o recurso necessário, a entrega dessa obra está prevista somente para julho de 2019, ou seja, um atraso de cerca de dois anos, de mais de dois anos, não é, Casa Grande? E quem sofre com tudo isso, claro, é o contribuinte e o motorista que passa por aqui. Voltamos com você. Exatamente. Toda obra gera transtorno, né, Melissa? Então a gente já teve muito transtorno por conta da construção dos corredores de ônibus. Pede para o cinegrafista mostrar mais uma vez, para quem está chegando agora, aqui no nosso SBT interior, para mostrar essa diferença. É algo inacreditável. A Melissa começou muito, foi muito feliz em começar o ao vivo daquela forma sentada, para mostrar para a gente essa diferença. Ou seja, isso mostra que teve realmente um erro e um erro gritante de projeto, o que acabou atrapalhando bastante aí a construção dos corredores. O nosso cinegrafista desceu, para você ter ideia mesmo, estamos juntos aí agora observando. É um desnível absurdo, pessoal. Realmente não tenho palavras para descrever toda essa confusão, toda essa obra errada que foi feita aí em Rio Preto. Agora tem toda essa demora, a gente sabe que o trânsito de Rio Preto está piorando a cada dia, por conta do aumento do número de carros, e por outro lado, os corredores de ônibus seriam então uma solução para esse problema. Mas agora a gente vai ter que esperar e esperar bastante até 2019. Obrigado pela participação. Melissa Alcântara falando ao vivo de Rio Preto para a gente.